Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi, explica pra gente a importância do simulador de direção veicular, uma máquina que imita um automóvel com um percurso virtual. Ele fala dos bons resultados obtidos com esse equipamento. O simulador de direção é uma ferramenta para o aperfeiçoamento da formação do condutor. Ele é normatizado pela resolução 543 do Conselho Nacional de Trânsito e é obrigatório desde janeiro de 2016. É importante ressaltar que existem algumas decisões judiciais que liberam seus autores dessa obrigatoriedade. Consideramos importante o uso do simulador porque os conhecimentos são melhor sedimentados já junto ao instrutor numa aula diferente da teórica e diferente da prática, trabalhando diversos cenários com o aluno. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Tchau! Tchau!